Música Conversa com o meu povo O que é evangelizar? Caríssimo irmão, caríssima irmã Durante esse ano de 2017 A Arquidiocese de Belém Tem como horizonte A sua Assembleia Arquidiocesana de Pastoral Cujo tema é Evangelização Graça, identidade E missão da igreja Daí que todos nós E eu chego agora às paróquias As regiões pastorais Que já estão refletindo sobre a evangelização Em nossa Arquidiocese Eu chego a todos Para que nós nos perguntemos Como estamos evangelizando E que aprendamos E a nossa referência Durante esse período É a Exortação Apostólica Evangelho Inunciante Do Papa Paulo VI Em 1975 Em 1975 Uma preciosidade Um documento de Tamanho alcance Cujos elementos também Foram retomados e valorizados Pelo Papa Francisco Na Evangelha e Gaudium Não dá para Em poucas palavras Dizer o que é evangelização Dizer o que é evangelização Uma realidade Tão rica E tão importante Precisa ter aproximações Progressivas Pouco a pouco Nós entendemos o que é evangelizar Evangelizar Ensina Paulo VI É levar a Boa Nova A todas as parcelas Da humanidade Em qualquer ambiente E pelo influxo Da Boa Nova Transformar A partir de dentro A própria humanidade Eis que faço De novo Todas as coisas É a palavra do Senhor No entanto Guardemos bem isso aqui Não haverá uma humanidade nova Se não houver em primeiro lugar Homens novos Pela nova vida Que vem do batismo E por uma vivência Segundo o Evangelho A finalidade primeira Da evangelização É esta mudança interior Se fosse necessário Traduzir em breves palavras O mais exato Seria dizer Que a igreja Evangeliza Quando unicamente Firmada Na potência divina Da mensagem Que proclama Procura Converter ao mesmo tempo A consciência Pessoal E coletiva Dos homens A atividade Em que eles se aplicam A vida E o meio Concreto Que lhes São próprios É levar A boa nova De Jesus A todos os recantos A todas as pessoas A todos os ambientes E não poderemos Ficar tranquilos Enquanto não chegarmos Até os confins Da terra Para levar O nome De Jesus Para a igreja Não se trata Tanto de pregar O evangelho A espaços Geográficos Cada vez mais Vastos Ou a populações Maiores Em dimensões De massa Mas A atingir E como que Modificar Com os critérios Do evangelho O modo De julgar Os valores Que contam Os centros De interesse As linhas De pensamento As fontes Inspiradoras Os modelos De vida Da humanidade Queremos sim Ajudar as pessoas A mudarem Sua forma De viver Especialmente Por sabermos Que tantas Dessas formas De viver Estão em contraste Com a palavra De Deus E com o Desígnio Da salvação Basta verificar O que nós Encontramos Hoje Em nosso país Pensemos Nas práticas Ligadas A política A economia A convivência Social Quantas coisas Foram entrando Pouco a pouco Que são Absolutamente Contrárias Ao evangelho E nós Usamos Um argumento De que a sociedade É laica Também fazemos Uma confusão Porque achamos Que a sociedade Sendo laica Tem que ser ateia O que não é verdade Uma sociedade Laica Ela precisa E deve Respeitar As opções Religiosas Das pessoas No entanto Não se trata Só da vida Interna Da igreja Mas Exatamente Dos valores Que estão Correndo Pela sociedade Ou Os Contravalores Nós Precisamos Evangelizar As culturas Do nosso Tempo Ensino Evangelho No Oceano Importa Evangelizar Não de maneira Decorativa Mas de uma Maneira Profunda Indo Até as Raízes A civilização E as Culturas Do nosso Tempo Partir Sempre Da pessoa E fazer Apelo Para que os Relacionamentos Entre as Pessoas E os Relacionamentos Com Deus Sejam Transformados O Evangelho E também A evangelização Não se Identificam Por certo Com uma Cultura E são Independentes Em relação A todas As culturas O Evangelho Não é de Cultura Europeia Ou Africana Ou Latino Americana O Evangelho É Evangelho No entanto O Reino De Deus Que o Evangelho Anuncia É vivido Por pessoas Profundamente Ligadas A uma Determinada Cultura E a Edificação Do Reino De Deus Não pode Deixar De Serviço De Elementos Da Civilização E das Culturas Humanas O Evangelho E a Evangelização Independentes Em relação As culturas Não são Necessariamente Incompatíveis Com elas Mas Podem Impregná-las Sem se Escravizar A nenhuma Delas O Evangelho Pode ser Pregado Aqui Na Amazônia No Brasil Inteiro Na América Latina No Alasca Na África Na Ásia Na Oceania Daí por diante Mas Aqui Vem uma Coisa Séria A Ruptura Entre o Evangelho E a Cultura É um Drama De Nossa Época Importa Fazer Todos os Esforços No sentido De uma Evangelização Da Cultura Ou das Culturas Elas Devem Ser Regeneradas A partir Do Impacto Com Com a Boa Nova De Jesus Um Tal Encontro Não Vai Acontecer Se a Boa Nova Não For Proclamada A Nós Cristãos Não Só o Papa Os Bispos Os Padres Os Religiosos Religiosos Mas A Todos Nós Cristãos Cabe Proclamar A Boa Nova De Jesus Com As Nossas Palavras E Também Com Nosso Testemunho E Cada Uma Das Culturas Existentes No Mundo Se Sentirá Tocada Por Essa Força Do Evangelho Caríssimo Irmão Caríssima Irmã Permaneça Conosco Daqui A Pouco Estamos De Volta Conversa Como O Povo Campanha Da Fraternidade 2017 No Sábado Dia 4 Dia Em que Arquidiocese De Belém Completou 298 Anos De Sua Criação Como Diocese Porque Só Viemos A Ser Arquidiocese No Ano De 1906 Dessa Forma No Ano De 2019 A Nossa Igreja Comemorará 300 Anos A Evangelização Começou Na Amazônia Há 400 Anos 401 Mas A Diocese De Belém Foi Criada 1719 Dependíamos De Outras Regiões Na Maranhão E Depois Aqui Veio A Cerca Diocese Inclusive Antes De São Luís Do Maranhão E Nós Queremos Viver Bem Esse Tempo Agradecendo O Presente Da Evangelização E No Sábado Passado Quando Celebravamos A Missa De Abertura Da Campanha Da Fraternidade Eu Recordei Que No Logotipo Do Congresso Eucarístico Nacional Realizado Aqui Em Belém No Ano Passado Nós Colocamos A Eucaristia No Centro Trabalhando A Imagem Muito Bonita De Uma Rosácea Feita Na É É Feita Pelos Índios Feita De Barro Na Igreja de Santo Alexandre E Trabalhamos Esta Imagem Colocando No Meio As Letras Que Dizem Jesus Salvador Dos Homens E Colocamos Assim De Uma Forma Muito Leve As Águas Barrentas Da Amazônia E O Verde De Nossas Florestas E Ali Eu Quis Refletir Com As Pessoas Que Participaram Da Missa Lá Em Cotijuba Sobre A Nossa Responsabilidade No Cuidado Com Atenção Com Esta Bonita Natureza Que Deus Nos Concedeu Rezamos Juntos No Final Da Missa Pedindo A Deus Que Abençoasse A Nós Que Recebemos A Responsabilidade De De Cuidar Dessa Natureza E Cultivá-la Mas Também Que Ele Abençoasse A Própria Natureza Que Foi Obra De Seu Amor Quando Fizemos A Caminhada Nós Pouco A Pouco Paramos Diante De Alguns Banners Que Foram Preparados A Respeito Dos Vários Biomas Eu Já Tinha Começado Nos Programas A Refletir Com Você Sobre Esses Vários Biomas Dando Algumas Informações A Respeito Deles Falamos Do Bioma Amazônico Falamos Do Bioma Da Caatinga Falamos Do Bioma Do Cerrado Falamos Do Bioma Da Mata Atlântica E Agora Eu quero Pedir A Nós Que Vivemos Na Amazônia Para Ampliarmos O Nosso Olhar E Pensar Neste Grande Ambiente Chamado Bioma Pantanal O Pantanal Que Não é Só Brasileiro Atinge Outras Áreas É Considerado Uma Das Maiores Extensões Úmidas Contínuas Do Planeta Ele Se Situa Dentro Do Alto Paraguai E É Considerado Como Reserva Biosfera E Patrimônio Natural Mundial Pela Unesco Seu Território Abrange Três Países 70% Do Pantanal Se Encontram No Brasil 20% Na Bolívia E 10% No Paraguai O Pantanal É Uma Grande Planície De Inundação Mais Do Que Tudo No Período Chuvoso Quando Chegaram Os Europeus Viviam Ali Um Milhão E Meio De Milhões De Indígenas Nessa Região Do Pantanal Hoje Diminuiu Muito O Número De Pessoas Que Vivem Vindos Da Realidade Indígena No Pantanal Propriamente Em Torno De 400 Pessoas Indígenas Os Indígenas Remanescentes Mantém Uma Vigília De Resistência Para Garantir O Seu Território Repelindo O Assédio Dos Fazendeiros Da Região Que Tentam Se Apossar Das Terras Inclusive Com Propostas De Arrendá-las O Pantanal É Uma Das Áreas Mais Importantes Para Aves Aquáticas E Espécies Migratórias Como Fonte De Alimentação E De Reprodução No Pantanal As Principais Atividades São A Pecuária A Pesca O Turismo A Agricultura Mineração No Pantanal E Pensamos No Pantanal Brasileiro Especialmente Existem 16 Milhões De Cabeças De Gado Infelizmente O Desmatamento E As Queimadas Destroem A Natureza Para Criação De Gado E Grave Problema É A Contaminação Dos Peixes E Répteis Pelo Mercúrio Da Extração Do O O No Pantanal A Mineração E A Siderurgia Estão Em Plena Expansão Ferro Manganês Calcário E Ouro Grave Problema É A Produção Siderúrgica E Sua Dependência Do Carvão Vegetal Que Provoca A Devastação Da Floresta Nefasta Foi A Devastação Foi A Drenagem De Grandes Áreas Para O Cultivo De Monoculturas Do Agronegócio A Igreja Afirma Com Muita Clareza Que O Bioma Não Representa Apenas Um Santuário Ecológico Onde Se Preservam Espécies Mas O Lugar Onde O Ser Humano Nós Todos Fazemos Uma Profunda Experiência De Deus Da Natureza E Do Relacionamento Com As Outras Pessoas Por Isso Chama A Atenção Positivamente Quantas Pessoas Visitam E O Turismo Querem Conhecer O Pantanal Querem Valorizá-lo E Quando Isso Acontece É Importante Que Todos Os Que Visitam Aquela Região É Distante Da Nossa Mas De Grande Importância No Nosso País Que Todos Que Visitam Ajudem A Criar Consciência A Mesma Consciência Que Nós Queremos Criar Em Relação A Nossa Amazônia A Consciência De Preservação De Cuidado De Manejo Adequado Dos Recursos Da Natureza Nós Queremos Pedir Como Graça A Nosso Senhor Que Essas Coisas Amadureçam Em Nosso Ambiente Desça Sobre Todos A Benção De Deus Todo Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E Permaneça Para Sempre Amém Nosso E Legenda Adriana Zanotto